E aí pessoal, boa noite a todos aí, mais uma vez aqui com vocês, finalizando a nossa jornada aí, tá certo o nosso plantão aí de 24 horas e agora a gente vai retornar para casa E você é o nosso convidado maior, como sempre, a gente traz você aí com a gente para fazer esse deslocamento subindo e descendo, indo para casa, voltando, você está sempre com a gente, tá certo? Já chega deixando o teu like aí para fortalecer o nosso canal, já chega também deixando o teu comentário aí falando o que você achou do nosso canal, do nosso vídeo, tá certo? Se não for inscrito ainda se inscreve, tá certo? Se inscreve no nosso canal, tá escuro assim porque nós estamos aqui na região do Pinheiro, tá? Eu estou fazendo esse pedacinho aqui pelo Pinheiro para a gente já sair lá na frente e como você sabe a região aqui está desabitada, então está meio escuro, não é? Mas já já a gente chega em uma parte mais clara aí, tá? Só vou aproveitar aqui para a gente sair dos semáforos ali da Fernandes Lima, tá certo? Pedir aí que a gente já já chegue em casa, né? Que seja tudo tranquilo, porque a jornada de 24 horas acabou. Graças a Deus, deu tudo certo, o plantão pela noite foi bom, pelo dia também não foi tão corrido assim, graças a Deus as pessoas precisaram, claro, de atendimento, mas como não só é o meu carro que estava disponível, né? Os outros colegas também saíram. Então, eu saí, os colegas saíram para atender as necessidades de quem precisou e o plantão foi finalizado, graças a Deus tudo certo. Amanhã tem mais, amanhã pela manhã a gente volta para fazer mais um de 12, tá certo? E encerrar os plantões por aqui, mês que vem nós vamos estar de férias, tá certo? E lá no outro a gente ainda tem ainda a escala para finalizar, tá certo? Como vocês podem ver, muito escura aqui, a região está muito escura, tá? A luz, no geral, é em alguns pontos, eita, buraco, meu Deus. Buraco, viu? Que buraco. E eu me distraí e caí dentro. Então, pessoal, vamos que vamos, vamos subir, né? Chegar em casa, tomar aquele banho e fazer a nossa live daqui a pouquinho, às 21h30, ainda tem a gravação da nossa live. Gravação não, vamos fazer ao vivo e vai ficar gravado para quem não assistir ao vivo, tá certo? Vamos falar hoje com o João das Alagoas, um mestre aí em arte popular e com cerâmica, com barro, né? E vamos trazer aí algumas informações desse artista alagoano, tá certo? Já conversei com ele aqui, vamos finalizar os experimentos com os aplicativos que a gente vai usar para poder botar no ar, tá? Se der tudo certo, a internet dele estiver boa, atendendo, né? O aplicativo rodar direitinho lá no celular dele, a gente vai chegar ao vivo aí às 21h30, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu já combinei com ele e quando chegar em casa eu vou chamar para a gente fazer os testes lá para ver se vai rodar tudo direitinho, tá bom? Já estamos aqui no sanatório, vamos fazer esse cruzamento aqui direto em direção ao semáforo do cruzamento da Fernandes Lima lá na frente, tá certo? Então, vamos direto aqui e já caímos lá dentro da Fernandes Lima E aí, como é que vocês estão? Maceió, como vocês podem ver, deu uma chuvadazinha, parou, né? Por aqui não choveu, mas lá onde eu estava parado choveu Ali no farol mesmo, né? Bem pertinho daqui choveu, aqui não choveu Mas lá onde eu estava agora, nesse instante, o carro ficou estacionado, lá choveu durante o dia Inclusive agora, no finalzinho da tarde, estava todo molhado para a brisa do carro Aqui não choveu, nessa região onde a gente está não choveu, tá certo? E assim, né? Como está nublado, o tempo está nublado, então ele fica assim, oscilando, né? Tem hora que chove num canto, tem hora que chove no outro, porque não está 100% fechado o tempo Mas tem vários pontos nublados, tá? E a previsão aí de bastante frio em todo o Brasil, né? As temperaturas caindo aí, drasticamente Em algumas regiões do país com previsão até de neve, de geada Então vamos acompanhar de perto também essa movimentação Tá certo? Para a gente também ir tratando sobre esse assunto desse frio que está aí Assustando, né? O sul do país Deixa eu baixar um pouquinho aqui, o rádio Que é a voz do Brasil que está passando Tem algumas informações que é legal Tem outras que não vale a pena Repetição diária de muita coisa que não se resolve E vamos para frente Então, amanhã nós vamos trazer o professor Mamed Para falar um pouquinho sobre a influência da economia da China no mundo, né? Como ela conseguiu avançar e hoje dominar Ser uma das grandes nações dominantes do mundo, tá? Então amanhã a gente vai entender um pouquinho Ele vai destrinchar para a gente uma história aí Mais, digamos assim, aproximado dos estudos, né? De como tudo isso aconteceu Como foi que a China se fortaleceu no mundo E como ela alcançou o espaço de líder mundial na economia, tá? Já estamos aqui no Hospital Veredas A imagem tão boa, né? Apesar de estar, nesse instante, estar meio molhado ali O nosso para-brisa está meio manchado Né? Porque Chove, né? Aí Seca depois Aí fica molhado, né? Aí Acabar Os carros passando Aí joga poeira Aí depois chove de novo Aí vai ficando manchado, né? A gente precisa sempre limpar Mas como hoje eu estava na rua Eu nem fiz essa limpeza Do para-brisa hoje Então está Está do jeito que Que eu encontrei Eu só fiz dar uma limpeza mesmo na câmera A câmera está limpinha Mas, graças a Deus, olha O trânsito está bom, né? Porque eu cheguei até aqui Nessas condições Sem enfrentar Maiores problemas de trânsito Já estamos aqui, ó Por isso que eu gosto de vir por dentro, ó O cara vem por dentro Já sai ali na Já sai ali na Casa Vieira Onde eu já estou? Já estou aqui, né? No Em frente ao Ipe é bom preço Então já estou bem pertinho Aqui da entrada Do Aldebaran Se eu quiser ir pelo Aldebaran Eu vou Se eu não quiser Eu vou direto Mediante o trânsito Como estiver ali na frente Eu acho que eu vou direto Eu acho melhor É mais rápido Gasta menos combustível E passo por menos buraco É, então Eu acho que eu vou direto Tá certo? Já estamos aqui chegando No cruzamento da Facima Está tudo tranquilo Graças a Deus A trabalhada é grande 24 horas de plantão É uma trabalhada grande Não é Não é Uma das melhores escalas Para mim Eu não gosto de trabalhar 24 horas Eu não vou mentir Tá certo? Eu acho horrível Você trabalhar 24 horas Mas às vezes Uma, duas vezes no mês Acontece, né? Por conta do choque Das escalas E você acaba Precisando fazer 24 horas Quando você faz 24 horas Do dia para a noite É muito melhor Agora você fazer 24 horas Da noite por dia É horrível Porque você não sabe O que vem pela noite A minha vantagem ontem Foi que a noite Foi bem tranquila Né? Mesmo assim Você ainda acorda Como eu digo Mal assombrado Hoje eu estava falando Para minha esposa E ela aí Como você está? Eu digo Estou mal assombrado Não chamo nem mal assombrado Eu chamo mal assombrado Quando eu digo Mal assombrado Ela já sabe Eu estou como? Eu estou com Com sono Então estou Estou meio estranho Entendeu? Precisando ainda Descansar E nos intervalos Das ocorrências A gente aproveita E dá aquele cochilozinho Pelo dia Porque também Não é O dia inteiro Chamada, né? As ocorrências Têm as chamadas E você atende Quando Quando Toca lá A ocorrência Você cai no mundo Tá? Hoje mesmo Eu fui Fui numa ocorrência Lá Na região norte Lá já 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 Ipioca Já lá Para aquelas regiões Tá? Bem distante Hoje Uma das ocorrências Tá certo? Se eu não Tivesse almoçado Cedo Eu tinha ficado Com fumo Até Três e Três e meia Da tarde Eu cheguei na base Depois da ocorrência Aí Onze e pouca Cheguei Três e meia Da tarde Certo? Então é assim É imprevisível Não tem hora A minha sorte Foi que eu Fui Assim que chegou A refeição O almoço Eu fui logo Como eu estava Na Na próxima Saída Era o meu carro Eu fui logo E Fiz a Minha Refeição Entendeu? E fiquei Quando eu estava Terminando Que eu Espetei O último Pedaço De carne Aí Chamou A ocorrência Era aproximadamente Meio dia E aí Eu fui lá Para a banda De Ipioca E E aí Quando eu retornei Era Umas Três horas Da tarde Ainda fui Ajeitar o carro Fazer Encostar Para fazer Higienização A gente Fica aguardando Resolvi Algumas coisas E aí Quando eu vim Encerrar Da ocorrência Era Umas Três e meia Da tarde E é dessa Forma Que a gente Trabalha Entendeu? Então a pegada É grande E aí Teve outras Ocorrências Próximas Né? Que foi De resolução Rápida Mas você Pega uma Dessa Longa Aí Se eu Tivesse Sem Sem ter Almoçado Eu Ia chegar Três horas E tava Ainda Sem almoço Então O nosso Serviço É isso O negócio É Dessa forma Tá certo? Não tem Não tem hora Pra pegar Pra ir Pra ocorrência Não tem É assim Tocou A gente vai Embora Entendeu? Por isso que eu gosto De vir por aqui Pessoal Mudando de assunto Né? O lugar mais Ruim De trânsito Que tem aqui Depois que você Passa É Do cruzamento Ali da facima Depois do Ipe Do extra É Esse cruzamento Da antiga Macro Né? Que agora É o atacadão De lá pra cá O trânsito Fica assim Meio que Tranquilo Entendeu? Não tem Para-para Então se o trânsito Mesmo que ele tiver Carro na rua Mas tiver assim Andando Aí é bom demais Né? Tem umas paradinhas Só nos semáforos Ou nas faixas de pedestre E já já Chega Chega No nosso ponto final Tá certo? Vou mandar aí Um abraço Para os meus amigos Que interagiram Hoje Comigo Né? Vou falar dos que Interagiram Hoje Tá certo? Quem interagiu Eu vou mandar um abraço Aí Nosso amigo Tiago E Jaque Eita Caravão Aí Tá fazendo aí Humor Né? O nosso Tiago e Jaque Que a gente Acompanha ele lá No 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 Youtube No Tik Tok No Instagram É só você procurar Tiago E Jaque É um casal Que faz resenha Aí no Tik Tok No No Instagram E no Youtube Tá certo? Grande abraço Interagiram lá Com o nosso canal Também hoje Eu sigo eles Eles me seguem E assim a gente vai Vai assistindo Os conteúdos Um do outro É bem interessante Tá certo? Drone MCZ Nosso Everton Drone Maceió MCZ Maceió Interagiu com a gente Também Muito obrigado Por hoje Meu amigo Como sempre Aí prestigiando Nosso canal Sempre assistindo Nossos vídeos De deslocamento Pelas ruas da cidade É... Deixa eu ver mais Estou esperando Estou esperando você Viu Everton Para a gente Bater aquele papo E falar um pouquinho Da suas Do seu trabalho Com drone Com filmagens aéreas E eu estou só Esperando você dizer Bora É hoje Para a gente Agendar Tá certo? É... Nosso amigo Cristiano Do Caçador Do Caçador De Metais Cristiano Estou à sua disposição Viu? O negócio é arrumar Tempo Para a gente É... Encaixar aí A sua folga E a minha folga Para eu te passar Algumas informações Para você fazer live Vai ser um sucesso O seu canal Fazendo live Vai ser um sucesso Com a parte gospel Né? Que você trabalha Com igreja Né? Você é missionário Tem o seu trabalho Então vai ser um sucesso Bem provável De ser um sucesso Aí Tá? É... O seu trabalho aí Vamos só agendar Que com certeza Vai dar muito certo aí Vai dar muito certo aí O seu... As suas lives aí É... Com os cultos Né? Que você faz aí Tá certo? Pode deixar comigo Que eu vou lhe ensinar O que eu souber É... Para botar live no ar Você vai aprender comigo Se você tiver É... O interesse Vai aprender Porque eu vou passar O que eu sei Tá certo? Se preocupe não E todos os outros Colegas aí Que fazem Youtuber também Que tá aí No nosso grupo Né? Se quiser também Desenvolver aí Live Fazer ao vivo Aí Né? Precisa só A gente marcar Uma horinha aí Porque Como você sabe A pegada é grande De trabalho Né? Não é todo dia Que eu estou livre Mas a gente arruma Um horário aí Pra conversar Trocar umas ideias aí Sobre o assunto E eu indicar aí As plataformas Que dá pra você Fazer live Tanto do seu celular Como também É... Do notebook Pra mim É melhor fazer Com o notebook Tá? Porque a gente Tem mais recursos Pra trabalhar Mas Quem não tem notebook Quer fazer live Dá pra fazer também É... Pelo celular Tá certo? Não é por isso Que você vai deixar De fazer live não O celular também Dá pra fazer Beleza? E eu vou Com certeza Ensinar vocês A fazer Essas lives E colocar no ar É... Deixa eu ver Quem mais Interagiu com a gente Cidreco Meu amigo Cidreco Filmagens Esse cara aí É bom também Viu? Tem umas imagens Aéreas Incríveis Tem... É... Vídeos do pedal Que ele faz pedal Tá certo? E... Tá sempre aí Interagindo com a gente Meu amigo Particular também Né? Somos profissionais Da mesma área É... Cidreco Filmagens Grande abraço Quem quiser aí Pode seguir lá O canal do Cidreco Sempre ele tá postando Os vídeos lá É... Dos seus pedais É... Postando vídeo também De deslocamento Na cidade Filmagens aéreas Então... Aproveita aí Aproveita Conversa lá É... Dá uma passada lá E se inscreve No canal do Cidreco Meu amigo Valdir Show Do Resgatando Sua História Estivemos hoje No mesmo plantão Nós trabalhamos juntos também Somos profissionais Da mesma área Tá certo? E hoje estivemos juntos Batemos um papo Fiz aquele incentivo Pra ele Continuar lá Com o canal É... Produzindo Conteúdo Que... Todo mundo No início Assim Às vezes tem É... A dificuldade Do tempo Né? E a gente tem que Fazer o que? Prezar Pelo... Pelo tempo Que tem Né? Eu não tinha tempo Como vocês sabem Eu não tenho tempo Livre Pra tá viajando Queria eu Ter tempo Livre Pra ir Tempo e condições Né? Financeiras Também Porque Não é só tempo É dinheiro também Né? Que você precisa Tá viajando Aí em busca De eventos Da natureza Que é o projeto Nosso Pode ter certeza Que esse projeto Ele vai Continuar tocando Pra frente Pra isso A gente não vai Deixar de fazer Nosso podcast A gente não vai Deixar de fazer Nosso O nosso Passeio Pelas vozes De Maceió Mas Nós vamos Também Em busca Dos eventos Da natureza Pode ter certeza Tá certo? É só a gente Se firmar Mais um pouco No projeto E mais na frente Ter condições De estar viajando Pra gente Buscar umas imagens Massas aí Pra vocês Tá certo? Tipo Explorar aí A natureza E aí Hoje eu estive lá Com o nosso Querido Resgatando sua história Do canal Resgatando sua história Que é o Valdishow A gente conversou bastante Tava no mesmo plantão Tá certo? E em breve Ele tá trazendo Vídeo novo aí Dá uma passadinha lá Também segue Nosso amigo Tá certo? Pessoal Deixa eu ver Se eu lembro mais De alguma Pessoa que interagiu Com a gente Porque Tem uns nomes lá Mas a gente Pra lembrar de cabeça Não é fácil Um abraço aí Nosso querido Emanuel Amorim Que tá lá em São Paulo O Rosivaldo Que tá aí Em Minas Gerais Olha o frio Rosivaldo O Guerreiro Vlog Também Vou conversar Com o Guerreiro Vlog Pra gente fazer A nossa live Na sexta-feira Vou ver se dá certo Tá certo? A gente bateu Um papo aí Ele É Tem a área De expertise dele É na área De entrega Tá? É um Motovlog Ele faz entrega No iFood Nessas plataformas aí Ele tem a expertise Vamos conversar Com ele Tá certo? Vamos ver se a gente Agenda pra gente Fazer a dele Na sexta-feira Vamos ver Tá certo? Então pessoal Agradecer a vocês Que chegaram até aqui Comigo Nessa Nesse deslocamento Mais uma viagem Com vocês Muito obrigado Não vim sozinho Vim com vocês Aqui sentado comigo Né? É uma maravilha A gente saber que Mesmo depois do cansaço A gente ter Trabalhado aí 24 horas Mas a gente vem aqui Batendo um papo Conversando com vocês Que estão aí Na telinha aí Do seu celular Que estão na tela De 50 polegadas 60 polegadas 22 polegadas Qualquer polegada Vocês estão em casa aí Assistindo Deitado no sofá Na sua cama Assistindo também Os nossos passeios Pela rua de Maceió Então eu queria Agradecer a vocês Por mais esse Essa permissão Que vocês me deu De entrar aí No seu aparelho Seja celular Ou de TV E estar aqui Passeando comigo E me proporcionando Esse momento aqui De estar batendo Esse papo com vocês Tá certo? Então obrigado a todos Obrigado de verdade De coração E a gente vai Chegando ao final Do nosso Deslocamento Agradecendo a vocês Tá certo? Por estar com a gente Já chega deixando O teu like Antes de sair Não esquece De deixar o teu like Se inscreve no canal Se não foi inscrito E gostou do conteúdo E Deixe o teu comentário Também Tá certo? Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do seu canal Força natural Fiquem todos com Deus E até O próximo conteúdo E até o próximo conteúdo